Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje tenho uma coisa especial para ti, tenho um exercício, podemos chamar de exercício, sim, ou aula, não, tenho aquilo de treino, para ser assim mais, então o que é que vai acontecer? Este treino vai consistir de fazeres 15 repetições dos 16 exercícios que eu te vou propor mais a ruta. O que significa o seguinte, agora quero um método de treino diferente, vais fazer 3 séries, que significa 3 vezes o mesmo exercício das 15 repetições. Faz o primeiro exercício, vai ser agachamento, que a Ruth vai fazer, que eu agora vou continuar a explicar e a Ruth vai aparecer. Vamos fazer 15 repetições de agachamento, fazemos e depois descansamos 15 a 20 segundos. Repetes, descansas novamente e repetes e descansas. E depois passas para o segundo exercício. Ok? Chamam-me Nuno, acompanha o vídeo e inicia ao fim. Subscreve, ativa aí o sininho e claro, deixa o teu grande gosto. Estamos aqui a trabalhar todos os dias com um sorriso na cara só para ti. Está? Vamos ao vídeo. Até já. Então vamos já começar aqui. Então olha, o primeiro exercício vai ser este. Estão a ver? Agachamento. Muito simples, já sabem? Todos nós já fizemos agachamento, já vos disse os erros. Segundo exercício, pressa de ombro. Aqui está eu. Já sabem levar a vossa garrafinha de água bem cá abaixo e bem lá acima, como a Ruth está neste momento a fazer. Pau e chinelos. E aí está eu. Para vocês, simples também. Sit-up. Comecem a registrar tudo. Lunge. Bíceps. Depois passamos um bocadinho para os saltos. E aqui vai a Ruth. E aí está ela. Saltar. A seguir, levantamento das pernas. Vai ser elevação das pernas, como a Ruth está neste momento também a fazer. Agachamento com os pés afastados. Se repararem, a Ruth tem os pés, em vez de virar-lhes para a frente, tem os pés para fora. Olhem lá. Ela baixar e a subir. Muito simples. A seguir, tríceps. Ok? Garrafão de água. Garrafa. E está a menina também a fazer. Próximo. Tocar ao lado. E aí, ó. Epa, tem de me baixar. E vai. Um lado para o outro. 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 Ih, Jesus. Ok. Então vamos agora passar já quase para os últimos. Tá? Vamos então para o nosso crunch. E aí está. Peso morto. Muito bem, Ruth. Espetacular. Agora peito. Flexão. Pronto. É sempre aquilo que nós neste momento podemos utilizar. E está aí. Ah, ela não está nada cansada de tomar a linha. Já viram? Ok. Joelhos ao peito. Ih, pá. Ela com o chão. Ela só quer é salto. Só quer é salto. 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 E agora, último. Oi? Do microfone. Último. Pernas de 90 graus. E abdominal. Exatamente. Então pronto. Eu sei que isto foi muito rápido para ti. Mas já tive de te explicar. Anotaste tudo. Se não anotaste o que é que vai acontecer a seguir. Continuas o vídeo. Agora. Vai aparecer novamente a Ruth. A fazer cada um dos exercícios. Ok? Vai passar muito rápido. Vão ser só 2, 3 segundos dela a fazer o exercício. Papel e caneta. Registem, registem, registem. Só para ficar bem na vossa cabeça. Para finalizarmos. E para me ir embora. E para tu começares a treinar. Que já está mais de uma hora. São 5 e meia. Já se o vídeo toca a bombar. O que é que vai acontecer? Não te esqueças. 15 repetições. 15 a 20 segundos de descanso. 15 repetições. 15 a 20 segundos de descanso. E assim sucessivamente. Até ao fim dos 16 exercícios. Tá? Um grande beijinho. Um grande abraço. Bom treino. E fiquem agora aí com a Ruth. Aí a fazer os exercícios para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.